Turma, agora não saiu desse vídeo, tá galera? Assista ele até o final, antes que o YouTube apague, não sabemos o quanto pode durar esse vídeo aqui. Eu tô atendendo o pedido do Sr. Fagundes, Antônio Fagundes, tá? Ele tem uma fazenda imensa aqui no estado de São Paulo, que é onde a gente tá hoje nesse lugar. E ele disse que tem umas coisas estranhas acontecendo aqui já tem um tempo aqui na sua cidade. Então, o que eu tô fazendo, galera? Eu tô com a mão gravando, como eu não tô com câmera, eu tô com o K2 passando. Eu tô tentando analisar, tropa, o porquê disso, porquê que ele tá tendo esse problema. Eu nem ia gravar esse vídeo pra vocês, tá? Já passei ali embaixo inteirinho, fui lá pro outro lado, voltei. Tô aqui com o K2 passando, testando o lugar. Agora, gente, só falta daqui pra lá, pra mim testar no mato, que é o lugar que ele falou que dá mais presença. Então, ó, a gente fica meio assim, né, galera? A gente nunca sabe. Opa! Opa, que deu sinal aqui, cara. Opa! Se tiver algum espírito comigo aqui, por favor, apareça. Eu tô aqui somente pra testar a sua presença, pra tentar descobrir o porquê que você tá... Que você tá... É, apontando isso, porquê que você tá aparecendo aqui. Aí, galera, aí começou a dar de novo. O tropa começou a dar de novo. Eleva o tal vermelho, por favor. Eleva o tal vermelho, por favor. Nasci de mato aqui, gente. Onde passar, lugar muito difícil e complicado. Olha, ih, galera, vendo aqui? Será que tem alguma coisa nessa pedra? Isso aqui na pedra? Espera, vamos tentar passar mais pra dentro aqui pra gente ver se a gente consegue um resultado. É, aqui não, tem alguma coisa estranha nesse lugar aqui, turma. Pessoal, esse vídeo vai ter postado na Integra, sem indição, sem nada, tá? Quero ver o que que tem aqui. Vamos ver se é aqui mesmo. Eu acho que é bem aqui que acusou. Eu acho que é bem por aqui, galera. Então não dá pra gente saber exatamente se... Se esse ou não é, sem... Vamos fazer uma investigação mais... Ai, segundo o que eu fiz, eu vou ver se precisa. Ou tá deixando... Ai, tá dando? Tá dando? Não tá dando, né? Deixa aqui, ó, paradinho aqui nesse lugar. Primeiro que eu quero fazer, gente, eu quero... Ui, senão eu não quero parar, galera. Vou até roscar aqui nesse matinho aqui, ó. Aqui. Ixi, tá caindo, galera. Pera aí. Isso aí. Primeiro eu vou tentar... Tem uma comunicação aqui. Tá cheio de galho que vem atrapalhando. Aí. Eu trouxe até o rapazinho pra gente estar passando aqui nesse lugar. Ele... O senhor, ele não quis aparecer, galera. Porque o quê? Ele tem um certo sistema... Sabe aquele senhor sistemático, as pessoas antigas? Ele tem esse sistema de não querer aparecer... Nesse lugar, assim, com o vídeo e com a gente. Então, a gente tá aqui basicamente pra gente... Eita porra! Começou a dar sinal, galera. Isso significa que tinha alguma coisa muito forte aqui. Deixa eu dar uma afastada. Você que está dando sinal aqui no K2... É... O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Galera, ele... Por favor, se você tiver... Olha... Começou de novo, gente. E, galera, tá dando... Geralmente... É... Eu testei em todos os lugares lá. Não deu, tá? Então, eu acabei testando ali pra Barça. Aqui eu não passei, mas ali embaixo eu já passei. Tá? Eu vou tentar mais pra frente depois, mas primeiro eu quero investigar esse sinal. O porquê que ele tá dando sinal. O porquê que tá... Ai, gente, quando tá forte, significa que tem alguma coisa diferente aqui. Eu vou tá passando aqui nesse lugar. Vou analisar a pedra... Os passos aqui. Ih, parou. Tem alguém comigo aqui nesse momento tentando chamar minha atenção pra fazer alguma coisa? Tem alguém? É, tropa. Tá meio complicado. Esse vídeo, galera, não vai ter edição sem nada, tá? Tô gravando... De uma melhor qualidade pra vocês. Tá em 4K aqui. Tá em resolução máxima aqui do meu telefone. Porque eu quero trazer um bom conhecimento pra vocês. Eu vou tá desligando aqui, gente. Deixa eu ver se vai dar algum sinal aqui antes aqui. Mas eu... Deixa eu... Pera, eu vou tentar fazer o seguinte. Tá. Essa aqui é coisa antiga já, cara. Aí, galera, eu risquei aqui. É tipo uma marcação. Não precisa ver se aqui tem também alguma coisa ou não. Eu acredito que eu risquei com a pá aqui na hora de eu passar aqui, gente. Mas não dá pra saber realmente. Pode ser o quê? Um túmulo antigo? Talvez uma... Alguma coisa assim. De baixo da pedra? Não sei. Talvez. Não dá pra gente saber exatamente, né, galera? É, mas por aqui mesmo que tem alguma coisa. É meio... Um bagulho meio do lado, né, gente? Vou tá deixando o K2 aqui nesse lugar aqui. Opa. Já vem aqui, gente. Porque assim paradinho... Eu quero dar uma procurada mais pra cá e tal. Porque analisar bem antes de fazer qualquer coisa. Antes de qualquer coisa, galera. É importante a gente analisar bem, bem, bem. Meio mais rápido. Mais possível que a gente puder. Pra não ter nenhum problema aqui nessa investigação. E é uma parada meio estranha, galera. Porque toda vez que a gente começa a vasculhar, começa a procurar, significa que tem... Pode ter alguma coisa. Pode ter... Sei lá, galera. Uma coisa assim que não dá pra gente ter uma... Uma certeza. Eita, pô. Começou de novo aqui, galera. Eu tô tentando me mostrar alguma coisa. Sei que é alguma coisa de baile nessa pedra, mas não vou conseguir. É muito alta a pedra, não vou conseguir tirar. Acho que eu tô tentando me mostrar alguma coisa. Não dá pra saber exatamente o que é, galera. Somente a gente cavando, talvez, se a gente consiga. Mas é o único jeito, galera. Não dá. Tem alguém aqui comigo nesse momento? Oi. Oxi. Deixa eu dar um zoom aqui. Sensação de que tem alguém aqui comigo, galera. De verdade mesmo. Vamos tirar esse K2. Vamos tentar... Passar aqui pra não ver, ó. Aqui dá também. Aqui é o lugar que eu acusou sozinho, né, gente? É o que eu larguei aqui, né? Bem, bem, nesse lugar aqui. Então não dá pra gente ter... Ó, tá forte. Vou desligar ele. É, vamos deixar ligado. Vou deixar ligado aqui. Deixar ligadinho aqui. Caso... Queira se comunicar alguma coisa. Se pudesse eu me comunicar com o espírito, por favor. Seja com a gente aqui. Eu vou tentar tirar... Talvez aqui, galera. Tentar cavar aqui, ó. Tô meio gripado esses dias, turma. Então tá meio difícil pra mim sair essas investigações. Se vocês tiverem alguma mensagem pra deixar aí pra mim... É... Vizendo o K2, por favor. Galera, tem alguma coisa aqui, ó. Ó. Eu sinto quando eu passo. É, quando eu passo parece que eu já... Ó. É, tá tendo alguma coisa mesmo aqui. Não dá pra saber exatamente o que que é, mas... Tem alguma coisa dura aqui, ó. Dá pra sentir? Dá pra sentir, turma. Tem alguma coisa aqui. Caraca, o que estranho que pode ser, gente? Pode ser talvez um... Vou tentar tirar essa folha. Aqui, ó. Aqui, turma. Ó. Ó. Dá pra ver aqui? Parece um... Um osso. É. É aqui mesmo, galera. Tá tentando mostrar alguma coisa pra mim aqui nesse momento aqui. Pode ser um espírito. Pode ser alguma coisa assim... Que a gente não tem uma noção exatamente do que... Pode ser que seja, né, galera. Vou pegar um mato aqui porque eu não quero tá pegando nisso. Nem a pau. Tirar primeiro essa folha aqui. E já faz um tempo que dá aqui, turma. Pelo jeito, ele vai até lá por baixo, lá, ó. Debaio dessa pedra. É, galera. Eita, pô. É um crânio, galera. É um crânio que tá aqui, hein. É um crânio humano que tá aqui. Dá pra ver aqui, turma? Dá pra ver o olho? Parado aqui? Vai, dá pra ver? Turma, esse lugar aqui é... É um lugar bem difícil de acesso, sabe? O mato mesmo que veio aqui. E ele falou que tem uma aparição aqui nesse lugar. Alguma coisa acaba aparecendo aqui e sumindo mais ou menos. Vindo lá de cima e sumindo nesse lugar. Então, provavelmente... Esse daqui deve ser alguma coisa, galera. Eu não sei se isso aqui é uma espécie de túmulo, alguma coisa desse tipo. Aqui ali eu acho que eu risquei com a coisa, galera. Mas aqui, ó. Tem marcação aqui, ó. Que não foi riscada aqui na hora que eu ranquei aqui, gente. Tenho certeza que aqui não é. E isso aqui é um crânio mesmo, gente. Agora eu não sei o que eu faço. Se eu chamo a polícia, se eu faço, o que eu faço? Mas antes de qualquer coisa, a gente tem que analisar as provas. E ver o que realmente tá se passando, turma. Porque a gente nunca sabe se... Pode ser uma pessoa que tá querendo fazer um mal pra gente. Pode ser alguém que tá tentando, talvez... Talvez mostrar um espírito, né? Pode ser alguém que morreu aqui assassinado, foi jogado nesse lugar. Realmente... Olha, galera. Começou de novo, gente. Olha o K2. Tá vendo, galera, o quanto que tá acusando? Tropa do céu. Que bagulho louco, gente. De verdade mesmo. Eu vou tentar tirar essa pedra, remover, pra ver o que tem debaixo dela, galera. Acho que é legal se a gente conseguir fazer. Tem gente passando lá embaixo, turma. Agora que eu descobri que tem falo lá embaixo. Tem alguém lá embaixo, gente. Acho que é que lá no... Bem naquele fundo lá, gente. Do fundão lá pra lá, tem uma rua aqui. Deixa eu dar um zoom pra vocês lá. Mas tem uma rua. Lá embaixo, tá? Lá no fundão lá, tem uma rua lá. Então, provavelmente, é de lá que tá vendo esse som. Ah, eu não sei o que eu faço, gente. Também exercício agora aqui. O que vocês acham que eu devo fazer, hein? É realmente um crânio mesmo, galera. Tchau, galera.